Fala galera, eu sou o Tainan Greff, especialista de boxe lino formal em Cuba E esse é o canal Ciência do Boxe Galera, hoje então nós vamos trazer o vídeo pra vocês aí Como se movimentar com o Mohamed Ali Eu tô aqui com o Tainan, o Tainan veio me ajudar Tainan, fala do teu canal Fala galera, eu sou o Tainan, eu tenho o canal TSW É um canal de adrenalina pra quem gosta de carro, moto, bike, luta Cola lá que vai ter vídeo pra vocês lá toda semana Vou deixar o link na descrição do canal do Tainan aí, canal TSW, valeu? Então, vambora This classic poem I am the greatest You have one shot on stage What you got to play Generic drops for days Still the people rage Am I not insane? Can you stop and explain Why these drops are so lame Is money buying your fame I'm fucking on I'm killing it with this song You haters can sing along Or go back where you belong Yeah There's nothing wrong with giving up, moving on Cause I took your girl to prom She can't help but sing this song Till the roof comes on Till the lights go out Till my legs get out Can't shut my mouth Till the smoke is out And my heart caress I'm gonna rip this shit Till my bones collapse Till the roof comes on Till the lights go out Till my legs get out Can't shut my mouth Till the smoke Mohamed Ali é um cara que tinha muita agilidade Muita coordenação Então a primeira dica é Se você é um cara com bastante coordenação Bastante agilidade Esse tipo de coisa não vai funcionar pra você Aprenda bem os elementos técnicos Passa o plano, giro, passa o pêndulo, passa o salto Enfim, passa o diagonal Aprenda bem a usar os elementos técnicos aí De perna Na movimentação de pernas Pra você depois talvez Querendo tá fazendo alguma variação Alguma questão Se movimentando de forma mais relaxada Esse é o meu conselho O Mohamed Ali fazia três coisas bem básicas A primeira delas é um passo plano lateral Completamente relaxado Você viu quando o Mohamed Ali tá se movimentando Dessa forma Super, super relaxado Outra coisa que ele fazia também é Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on Cause I took your girl to prom She can't help but